O adestramento é tornar hábil a comunicação entre o dono de cachorro, né, o doutor, você, que tem um cãozinho aí na sua casa, e cachorro. A gente costuma falar muito, né, gritar, sair, ficar pra fora e tal. E, às vezes, os cães acabam ficando atrapalhados. E aí acaba que a gente não consegue alcançar o objetivo, que é a obediência, e o cachorro acaba não entendendo, criando conflitos. Então, o adestramento é tornar hábil a comunicação, é mostrar pro cachorro o que a gente quer dele e ele ter a resposta, tá? Por exemplo, as pessoas da casa, geralmente, cada um fala de uma forma com o cão, e o cachorro acaba criando conflitos ali. O que eu sempre costumo dizer é que os cães, eles não falam, né? Isso é óbvio. E eles também não entendem tudo que a gente fala. Eles associam, tá? Eles aprendem por associação. Se um fala vai pra fora, todos têm que falar vai pra fora. E, dali em diante, mostrar pro cachorro o que a gente quer, que ele vá pra fora, tá? Fica, né, pro cachorro não fugir. E a obediência básica, né, que são os comandos senta, deita, fica junto aqui, passear. A partir desses seis comandos dá pra gente fazer inúmeras coisas com os cães. Mas sempre reforçando, né, mostrando pro cachorro devagarzinho o que a gente quer, o que a gente espera dele, sem conflito, sem falar muito, pra não atrapalhar o aprendizado dele. E aí, a partir disso, a gente vai tendo o que eu chamo de um cão obediente, um cachorro adestrado. Isso é adestramento. E aí Tchau, tchau.